Eu sou a Jennifer Preto Gonzalez, tenho 32 anos, sou neta e filha de messiânicos. Eu recebi o Mônicaire quando eu tinha 14 anos e eu pedido como professora de levando sanguíneos hoje no GVC em Terpukim, Igreja Moema. Eu vim contar pra vocês como eu caminho como instituição. Eu me dedico desde criança, plantando árvores com os meus pais e avós, no Sol Sagrado de Guarapiranga. E quando eu virei adolescente, eu fui convidada pra dedicar no serviço, mas eu sempre recusava, porque eu não queria. Até que um dia eu decidi aceitar pela insistência da responsável, que era muito carinhosa, e dediquei durante anos nesse setor. Então, eu como adolescente, eu tendia a ser um pouco rebelde, egoísta, tímida. E dedicando no serviço, eu desenvolvi o Kokorokubari Kikubari, que significa ser prestativo, atento e enxergar o que os olhos não veem, pra fazer as outras pessoas felizes. Eu participei de vários aprimoramentos do Sol Sagrado, várias palestras, e eu tive a oportunidade de me dedicar com grandes discípulos de nutricão, servindo, por exemplo, o Reverente Simatamabe. E aprendi muito com a sua postura, sua simpatia. E eu acredito que eu transformei muito meu sentimento na época, de egoísta pra altruísta. Nessa fase, mesmo de adolescência, meu pai me convidou pra começar a fazer o curso de quebraninha, incentivou e eu iniciei as aulas. Eu também tinha que escolher na época qual faculdade cursar, então eu tinha um pouco de dúvida. E eu lembro de ter ido fazer oração, fiz o nativo, pedindo pra medição e direcionar o meu caminho. Então, foram surgindo vários sinais, e eu acabei optando por odontologia, e acabei ganhando uma bolsa de 75% de desconto. Então, assim, foi bem uma resposta mesmo. E desde então, desde que eu comecei a trabalhar, neste Sama providenciou também excelentes locais de trabalho, e hoje eu atendo muitos membros messiânicos e sou muito grata por isso. Desde essa época, eu comecei a fazer uma reserva financeira, mas eu não tinha um objetivo específico, eu só guardava o valor que eu recebia. Até que um dia, meus pais também sujeiram eu acabar aceitando o convite pra peregrinar o Japão, a Sola Sagrada do Japão. E eu também fiquei um pouco na dúvida, mas, tá, de repente essa é uma boa oportunidade. Acabei aceitando e foi uma ótima decisão. Lá, assim, tudo é maravilhoso. E hoje eu acredito que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. Dizem que quando a gente volta do Japão, a gente vem com uma missão diferente. Foi exatamente o que aconteceu. Eu vou contar pra vocês. Em 2015, eu fui convidada pra participar do Programa de Formação Jovem 3. E por dois anos, a gente fez vários estudos, várias práticas, e eu era muito tímida pra oferecer jurei. Então, eu quebrei a minha casca, comecei a oferecer jurei pra qualquer pessoa, em qualquer lugar. E isso desenvolveu muito o meu amor, eu ganhou o meu amor. Então, valeu muito a pena. Nessa mesma época, eu sempre tentava me enxergar objetivamente, fazendo uma autoanálise, pra ver o que eu precisava mudar. Porque nesses aprimoramentos, o resumo foi que eu aprendi que quem sofre, precisa mudar. Em 2017, eu fui convidada pra participar do processo seletivo da professora de Kibana. Na época, também, eu não entendi muito o porquê, mas acabei aceitando. E também, durante dois anos, fizemos várias vivências. E aprofundei bastante no estudo. E acabei sendo aprovada pelo professor de Kibana Assistente, da Academia São Edson. E hoje, eu te digo nesse setor da igreja. Então, depois que eu comecei a dar aulas, hoje a gente já conseguiu abrir quatro turnos no Jurei Center. Só que, com a chegada da pandemia, a gente teve que parar as aulas. E a gente acabou só mantendo as Kibanas do Jurei Center, fazendo a manutenção principalmente da Kibana do Altar. Então, nessa época, como a gente tinha muita incerteza do que ia acontecer, tinha muita preocupação, eu senti que essa dedicação me deu força e me fez, fez eu me sentir útil num momento que era muito difícil. Eu continuei atendendo os pacientes de urgência no consultório. Então, a gente parou por muito pouco tempo, até realmente estabilizar as minhas coisas no início. Mas, graças a Deus, eu não tive Covid e tive muita proteção nessa época. E, mensalmente, eu faço meus relativos de gratidão desde que eu comecei a trabalhar. E eu acredito que essa prática gera muita força. E, vendo minha trajetória até hoje, eu tenho certeza que eu recebo muitas graças materiais que eu nunca conseguiria sozinha, só com meu esforço. Então, eu também tenho muita gratidão por isso. Até para namorar, eu fiz carta com a gente de sala. E ele acabou respondendo em um tempo certo. E hoje eu estou muito feliz no meu relacionamento. Hoje eu me dedico com bastante leveza, com bastante amor e tranquilidade. E eu tenho muita gratidão mesmo por dedicar essa coluna do Belo. Porque eu acredito que a gente consegue transformar o mesmo sentimento humano através dessa dedicação. Eu, mesmo tendo tantas tarefas, tanta responsabilidade, eu acho que o tempo se multiplica. E eu consigo cumprir tudo com bastante leveza, tranquilidade. E eu acho que a coluna do Belo faz realmente transformar o sentimento do ser humano. Eu nem lembro que eu já entendi tanto pacientes quanto pessoas com a flor. Então, por exemplo, quando algum paciente está um pouco nervoso, ansioso ou triste, eu tenho a possibilidade de oferecer o Jorei. E já encaminho algumas pessoas para essa prática. Então, também isso faz eu me sentir muito útil. Eu agradeço muito a permissão de ter nascido na Serenica e ter tantas ferramentas para evoluir no canal ser humano melhor. E eu me comprometo a continuar dedicando nessa coluna do Belo, na agricultura, no Jorei, para transformar a sociedade em um local melhor, numa sociedade paradisíaca.